Pois bem, memória e pensamento. Quando nós começamos a falar sobre a linguagem, eu recorri ao mesmo autor, Diodoro de Sicília, também conhecido como Diodoro Ciclo, pois ele aponta na sua obra Biblioteca Histórica que a tradição atribuía a minimozine, a memória, a invenção das palavras e, portanto, da linguagem e do próprio pensamento. Aí eu peguei esse trechinho aqui, que está do lado branco, e destrinchei. E vamos ler aqui também. Este é o texto do próprio Diodoro de Sicília, que eu retirei lá do livro dele, Biblioteca Histórica. Então, no que diz respeito às titânidas, lembra, titânidas por quê? Porque a minimozine é filha de Urano Congaia. Ela é irmã de Cronos. Então é uma das titãs. É uma titânida. Os titãs são do sexo masculino, as titânidas são do sexo feminino. Então, no que diz respeito às titânidas, dizem que minimozine estabeleceu os nomes para todas as coisas que existem. Por isso que nós atribuímos a ela a maternidade da linguagem. Por meio das quais designamos cada coisa e por meio das quais conseguimos nos comunicar uns com os outros. E que também inventou o pensamento. Muito bem. Então, a minimozine não inventou, digamos, o fogo, não inventou, por exemplo, a tesoura. Não. Ela inventou todas as coisas que estão diretamente relacionadas com a própria memória. Então, nesse sentido, os gregos foram muito, digamos assim, argutos, muito perspicazes, muito percuscientes na percepção da proximidade entre linguagem, pensamento e memória. E é disso que nós vamos falar agora. Como que a memória está ligada com o pensamento. Se é que, efetivamente, existe uma ligação e se é que são coisas diferentes. Tá bom? Pois bem. Aqui eu tenho essa minha pergunta aqui, muito maldosa, muito capciosa, né? Qual a diferença entre lembrar e pensar? O que é que muda no seu cérebro quando você está pensando ou lembrando? Praticamente nada. Não dá nada. Então, se eu falar assim, ah, eu estou pensando no meu pai. Ou, estou lembrando do meu pai. Dá a mesma. Se eu falar assim pra você, estou lembrando da tabuada do 7. 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, e aí vai. 56, 63, 70, 67, né? Então, qual a diferença entre estar pensando e estar lembrando? Então, com o pensamento, ocorre a mesma coisa que ocorre com a inteligência. Olha só. Ao resolver um problema por meio da inteligência, ou pensar de forma encadeada, ou com ideias encadeadas, estamos apenas lembrando memórias de forma organizada. Ah, então pensar é o quê? É lembrar de forma organizada. Há uma forma de pensar desorganizada? Ah, e é disso que nós vamos tratar quando falarmos da imaginação, que é uma forma de pensamento livre, de lembrança livre. Então, o pensamento é apenas a memória fluindo de forma organizada, concatenada. Quanto mais treinamos para expressar a nossa forma de pensar, mais treinamos a nossa memória como capacidade de evocação e recuperação de uma aula, de uma palestra, de uma conferência, que, porventura, estejamos apresentando. Naquele filme, naquele filme Para Sempre Alice, o drama dela é muito grande, porque ela é uma neurocientista, e tem um momento em que ela está conversando com o diretor da escola, o coordenador da escola, da faculdade, onde ela dá as suas aulas. E aí, ela, o diretor, o coordenador, não sei, chamou-a para fazer uma reclamação, para discutir com ela as próprias aulas. E ela fala assim, mas eu nunca tive problema nas minhas aulas. Minhas aulas sempre foram muito bem avaliadas. Aí o coordenador pega e começa a mostrar para ela os comentários dos alunos, dizendo que as aulas dela estão meio que sem pé e sem cabeça. As aulas dela estão descoordenadas, não estão mais fazendo sentido. Então, ela mesma, que está com Alzheimer, que é um problema basicamente de memória, ela mesma não consegue perceber que o seu próprio pensamento está descoordenado. Por quê? Porque as suas memórias estão falhando. Então, é um momento triste ali, porque ela tem um retorno de alguém que é ali, digamos, hierarquicamente superior a ela, e é ali que ela fala para a própria escola, formalmente, que ela está, de fato, com o problema inicial de Alzheimer, mas que ela achava que isso não estava prejudicando o seu trabalho, né? Mas estava. Então, é isso, né? O pensamento é apenas a memória fluindo de forma organizada. Se eu estivesse aqui tocando uma música ou cantando uma música, a minha memória, digamos assim, se eu estivesse aqui cantando uma música de memória, né, de decorada, que eu sei muito bem, cantando, eu teria que lembrar a música na sua melodia, na sua letra, na sua harmonia, de forma correta, né? Uma palavra depois da outra, uma nota depois da outra. Então, até mesmo cantar, eu poderia dizer que cantar, digamos que eu esteja cantando sem ler nada, é uma forma de quê? De lembrar ou até mesmo de pensar. Mas pensar e falar, digamos, com uma entonação, que é uma entonação mais específica, que nós damos a esse tipo de entonação o nome de música. Quando eu mudo a entonação e começo a falar assim, vou voltar, sei que ainda vou, vou voltar, desafinado que só, né? Mas estou cantando aqui a música Sabiá, do Chico Buarque, do Tom Jobim. Então, há uma entonação específica, melódica, que nós chamamos de música. E aí, o que eu estou fazendo? Estou lembrando, estou pensando, na verdade, estou recorrendo única e exclusivamente a minha memória. Vamos seguir aqui. Então, organizar as nossas memórias de forma concatenada, sequenciada, significativa, ou lógica, também é algo que se aprende em cursos de oratória, de retórica, de lógica, ou na própria escola, ou com os seus próprios pais, à medida que você tem que pedir as coisas, coisas, por exemplo, papai, eu quero água. Você tem que pedir as coisas do jeito que as pessoas vão te atender. Papai, eu quero brincar na rua. Certo? Então, a criança vai aprendendo a falar de forma lógica, usando as palavras na sequência correta dentro da língua que ela utiliza. Se ela não conseguir se lembrar, é porque ela tem alguma dificuldade grave de aprendizagem, tem alguma dificuldade grave na formação, no seu processo de formação de memórias. Ou que se aprende espontaneamente com a leitura, com a docência, ou em casa mesmo. Então, seguimos. Portanto, para nós, pensar é apenas lembrar de forma fluida, de forma organizada, e de forma mais extensa. Conteúdos que dizem respeito a um determinado assunto. Isso quando eu estiver, por exemplo, explicando o que eu estou explicando aqui para vocês agora. Eu poderia explicar para vocês como que se planta abobrinha num terreno fértil. Não, você vai ter que plantar na lua assim, na lua assada, depois da chuva, antes da chuva, vai ter que cavar a terra assim, vai ter que cavar a terra assada. Bom, como eu não sou agricultor, eu não tenho nem condições de organizar esse pensamento de forma ordenada, porque eu não sei disso. Mas o agricultor vai saber me ensinar, vai saber explicar os passos de forma ordenada de como se planta abobrinha. Por quê? Porque ele sabe isso, ele tem isso na memória dele. Então, para todos nós, portanto, para nós, pensar é apenas lembrar de forma fluida, organizada e de forma mais extensa conteúdos que dizem respeito a um determinado assunto e que podem ser apresentados como forma de explicação de algum fenômeno biológico, social, econômico ou pode ser uma simples fofoca. A filha da vizinha separou-se do marido porque ele bebia muito e batia nela. Pronto. Estou fofocando aqui. Nada da vida do vizinho me diz respeito. Mas eu estou aqui, como eu ouvi a empregada aqui falando, porque contou para outra, a filha do vizinho se separou porque o marido bêbado batia nela. Pronto. Estou inventando. Não tem nada a ver com os meus vizinhos aqui. Mas é porque eu estou dizendo isso por quê? Porque aqui eu coloquei que o pensamento pode dizer respeito à explicação de algum fenômeno biológico, social e econômico, mas não só. Pode dizer respeito a uma fofoca, a qualquer forma de comunicação que seja minimamente lógica. A moça chegou aqui agora no meu escritório e falou Rubens, o almoço está pronto. O senhor pode vir almoçar. Pronto. Beleza. Explicou de forma lógica. Então isso é pensar. Comunicou-se comigo de forma lógica. Pensando e lembrando de algo que ela tinha que falar pra mim desde a hora que ela saiu da cozinha. Fulano, o almoço está pronto. Venha almoçar. Percebem? Então agora deixa eu te fazer uma outra pergunta. Na verdade eu já fiz essa pergunta. Qual a diferença entre pensar e lembrar? Vamos fazer um exercício bobo aqui. Repita mentalmente a tabuada do 8. Vamos fazer isso junto? Então 8 vezes 0, 0. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 3, 24. 8 vezes 4, 32. 8 vezes 5, 40. 8 vezes 6, 48. 8 vezes 7, 56. 8 vezes 8, 64. 8 vezes 9, 72. 8 vezes 10, 80. 8 vezes 11, 88. 8 vezes 12, 96. 8 vezes 12, 8 vezes 12, 8 vezes 12, 8 vezes 12, 8 vezes 16, 128. 8 vezes 17, 8 vezes 20, 8 vezes 16, 8 vezes 20, 60. Pronto. Saco, né? Tem que acompanhar isso. Mas olha só. Lá no comecinho eu tava rápido. Então a minha pergunta é qual a diferença entre lembrar e pensar? Então quando eu disse 8 vezes 1, 8 vezes 2, 8 vezes 3, 8 vezes 4, 8 vezes 5, tá? Eu simplesmente lembrei. Por quê? Porque isso está bem aprendido. Quando chegou no 8 vezes 12, 8 vezes 13, eu já não conseguia lembrar tão automaticamente quanto eu lembrava dos números iniciais. Então eu posso dizer que aí eu precisei fazer o quê? Precisei elaborar um outro tipo de pensamento. Eu precisei calcular. Mas o que é calcular? Calcular é lembrar que 8, se 8 vezes 8, se 8 vezes 10 é 80, 80 mais 8 é 88. Então eu só estou lembrando, percebe? Esse tipo de lembrança, pra esse tipo de lembrança, pra esse tipo de combinação de que 8 mais 80 vai dar 88, é uma lembrança. Então eu lembro como fazer. Digamos, o cálculo é uma lembrança de como fazer essas combinações. Então quando chegou lá em 8 vezes 15, ficou fácil. 8 vezes 15 é 120. Mas 8 vezes 14, eu já apanhei um pouco. Porque 8 vezes 14 dá 80, mais 32, né? 8 vezes 10, 80. 8 vezes 4, 32. 32 com 80, percebe? 32 com 80 dá 112. São formas diferentes de recuperar essas lembranças. Pra fazer o quê? Pra resolver um problema. Eu não falei que a inteligência é o uso da memória pra resolver um problema. Então, aqui, aqui eu estou resolvendo um problema que eu mesmo me coloquei, que é falar a tabuada do 8 do 0 até o 20, né? Então eu estou resolvendo isso. Mas eu estou fazendo isso como? Estou fazendo isso pensando ou calculando. Que não é nada mais, nada menos do que lembrar-se. Então eu estou, na verdade, lembrando. Se eu for fazer com você aqui a tabuada do 18, vai ficar um pouco mais complicado. Porque nós não aprendemos até a tabuada do 18 de forma que a professora nos exigia uma certa automatização disso. Mas nós podemos tentar. Não sei se eu vou acertar. Mas olha lá, 18 vezes 0, 0. Opa, tá fácil. Vezes 1, 18. Vezes 2, 33. Vezes 3, 54. Vezes 4. E agora? 4 vezes 10, 40. Vezes 32, 72. Vezes 5, 90. Vezes 6, 108. Vezes 7, 136. Vezes 8, percebe? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu faço 8. Qual que é o meu recurso? Eu faço, bom, é sempre 18, né? 18 vezes alguma coisa. Então, se é 18 vezes 7, já é 70. Aí eu faço 70 vezes 8, pronto. 7 vezes 8, percebe? É 8, 18 vezes 8, então 8 vezes 10, 80. 80 mais 8 vezes 8, 64. 9 vezes 10, 90. 9 vezes 8, 72. 72, 72 mais 90, 162. Percebem? 10, mas ficou fácil, né? 162 mais 18, dá 180. Então, 9 vezes 18, 162.